O Panqueco é um dos NPCs mais pilantras que tem no jogo. Olhem só, o cara tava indo bem de boas, né, pular no seu jump, e o Panqueco simplesmente quebrou o jump. Quebrou o jump e saiu, né, como se nada fosse. O cara até colocou aquele meme, né, do Greyzinho ali no canto, tá ligado? Mostrando a reação dele. Eu achei isso aqui engraçado, eu vi num TikTok, tá ligado? E eu pensei, o que eu vou trazer hoje exatamente isso, mano? Reagindo aqui a TikToks com vocês. Eu acho que eu nunca, né, gravei esse tipo de vídeo aqui, porque eu não quero, sei lá, ter um derrame, né, vocês tão ligado como é que é TikTok, só tem bizarrice, mas hoje eu me rendi aqui aos TikToks, já encontrei aqui um compilado, e vou reagir aqui junto com vocês. Bora colocar o fone e dar o play aqui, e vamos ver, né, já começa com o Nick e o Panqueco, né, novamente. Enfim, ele comprou a arma do Panqueco, e ele deu uma explicação aqui que eu ignorei completamente. Deixa eu voltar, né, deixa eu escutar o que ele falou. Ah, tá, ele falou que essa Shotgun compra com o Panqueco, tu pode cancelar a animação de asa delta quando alguém pula ali nos balões, mano. Acho que ele vai tentar matar alguém assim, de queda, provavelmente. Vamos ver. Não, é possível que isso funcione. Deixa eu ver, deu o tiro? Não. Não é possível! Não é possível. Ah, ali a visão do cara. Mano, eu não sabia disso, Kira. Deixa eu até voltar. Não, isso aqui tem que ser visto de novo. Eu não sabia disso, ó, já começando aqui com o TikTok decente, hein. Uma dica bem da hora. Se você comprar a Shotgun ali do Panqueco, eu não sei se isso funciona ainda, acho que sim. Você pode dar um tiro quando alguém tá voando. E a pessoa perde ali a animação, mano, e morre de queda. Caramba, não sabia disso. Muito, muito massa. Ó, o cara caiu e morreu igual bosta, né. Beleza. Vamos ver ali, o cara tá mostrando as duas vitórias só, e a guria tem simplesmente mais de 200 vitórias. O cara só... É, ele tirou uma selfie, né, mano. O cara é tipo eu, tá ligado? Duas vitórias ali na temporada, tentando se achar o bonzão, e alguém ali com 200 vitórias a mais. Mano, o que é isso? Mano, não, 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 não. Pera aí. Pera aí. Isso tá no jogo mesmo. Não é possível. Não é possível. Não. Eu me recuso a acreditar que um membro da Epic Games fez isso e pensou que ninguém ia pensar besteira, mano. Mano, eu... Mano, não é possível. Na moral. O que que o Fortnite tá virando, rapaziada? O que que o Fortnite tá virando? Vamos ver. O cara vai fazer um x1 com o magrão. Olha, ele tá em partida, ele tá em modo arena, hein. E ele chutou com o cara. Deixa eu voltar, já não preciso atenção, ele chutou com o cara com algum motivo. Deixa eu ver. Ele deu uma picaretada. Ah, tá, ele quer que o cara fique... Ah, tá. Ele quer que o cara fique com menos 20 de HP, não sei porquê. E o cara usou o Chug e ficou com 200. Beleza. Nossa, que isso, mano. O cara é bom, o cara é bom. Que isso, o cara é muito bom. Mano. Nossa. Ah, ele morreu. Tá, eu acho que eu entendi, mano. Eu tentei dar uma decifrada aqui no que aconteceu. Eu acho que o cara que tava gravando é um streamer. Então, no final da partida, aqui no modo arena, ele encontrou algum espectador, né. Algum inscrito dele ali, tudo. Aí eles foram fazer um X1. E eu acho que ele queria que o cara ficasse com menos 20 de HP. Por isso que ele chutou no início, que o cara tava se curando. Pra, tipo, fazer um clipe no cara, tá ligado? Tipo, dar um tiro só de headshot e matar ele. Só que o cara se curou. E tanto é que no final, né, ele acertou o headshot 190. O cara ficou vivo e matou ele. Por isso que ele falou no final que ele ia ser banido. Acho que é da live. Alguma coisa assim. Eu acho que é por isso, tá? Acho que é por isso que ele chutou. Não tenho certeza. Vamos ver. É o Tifu. Jogou uma granada de dança no cara. Picaretou. Outra granada de dança no cara. Outra picaretada. Outra. Ah, não. Não é possível. Pera. Já foi quanto? Já foi quatro. Ele tá jogando a pizza ainda. Cinco. Cinco. Não. Seis. Não dá pra ver o inventário dele, né. Sete. Não. Não, 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 não. Mais de oito ele não tem. Oito. Ah, não. Ele jogou a outra. Jogou a granada de dança no choque. Vai matar na tempestade. O cara voltou. Vai matar ele. Ai, eu achei que o cara ia matar o Tifu. Tá, mas era o último cara ainda. O cara foi completamente humilhado. Muito humilhado. Vamos ver. Agora é o ninja. Agora é só... Tá parecendo os famosos aqui, das antigas. E... Matou. Beleza. Matou o cara. Não tem mais. Ih, acho que ele tá com pouca vida, hein. Vai morrer pro lobo. Que isso, ninja. Essa é a hora do Buzz aparecer aí na tela. Não, mas eu te entendo, ninja. Eu te entendo. Já morri muitas vezes pra lobo. É normal. É normal. Não se apavora. Lobo é... É a maldição aí do jogo. Mas esse grito do ninja aí foi pra acabar, né. Vamos ver. Tá dentro da tempestade. Vai tentar fugir com o carro. Tá, ele tacou um monte de coisa aí. Ele tacou a bolha de proteção. Tacou o barril de escudo. E ainda usou gosma. A gosma acho que ele usou pra não tomar dano de queda, hein. Isso aí, inteligente. E vai tentar chegar na safe. E vai chegar, né. O escudo dele já encheu. E tá quase. E... Chegou. Ah. Chegou. Chegou no estilo. Chegou no estilo. Legal. Vamos ver agora. Baby Yoda. Baby Yoda. Na parede. Um bug do jogo, será? Coitado do Baby Yoda. Ah, não. É a mochila do cara. Não. Não é possível. Entregou o cara. Entregou o Darth Vader. Ele vai ficar... Ah, ele vai matar o cara. Ah, mano. Não é possível. Baby Yoda entregou o cara. Vamos ver. O Tfue bugou ali. Ah, esse bug às vezes acontece, né. E agora ele vai cair e vai morrer. Ou não. Tá, ele vai tentar pousar na tirolesa. Acho que ele vai acertar, né. Porque é o Tfue, né, mano. O Tfue não erra. Vai acertar a tirolesa e vai ficar vivo. Vamos ver. Ah, vai acertar. Acertou já. Boa, boa, boa. Foi uma boa play. Uma boa play. Mas o Tfue já fez muito melhor. Ah, não. Deixa eu ver de novo isso. Eu já vi um vídeo igual esse. Só que não era o Bananão, se eu não me engano. Era o Peixoto, um vídeo que eu tinha visto. Né, dando... Mano. É. É que, tipo, o cara, ele tá ali andando, né. Distraído. Aí ele pega e dá um tapão ali na Shanley. Aí quando ela se vira, ele já tá distraído de novo. Como se ele não tivesse feito nada, né. Banana malandro, né, mano. Mano, o que o Fortnite tá virando? Rapaziada, o que o Fortnite tá virando? Esse jogo já foi pra criança, mas não é mais, né, mano. Que isso. Olha a criatividade da rapaziada. Não tem como. Top 10 skins mais amigáveis do Fortnite. Vamos ver. Se não tiver o Bananão, é mentira, hein. Beleza. Ali o Ripley, né, na décima posição. Beleza, o Meow, faz sentido, é amigável. É. Tá, ele comentou que é a skin mais tryhard, mais amigável. Pode ser. Sky, beleza. Sky é bonitinha mesmo. Ah, esse aí com certeza, né. Essa skin é amigável pra caramba. Meausclo. Acho que ele é um pouco menos que o Meow, mas ele é também. Peixotão, beleza. Ah, aí sim, né. O Bananão não podia faltar. Olha o rostinho dele. Tá, concordo também com o Guff na frente do Bananão, faz sentido. Skins padrões na primeira posição? Não sei, não sei. Tinha uma época que isso aí não era tão amigável, não. Tá, melhor local o quê? Deixa eu voltar, que eu perdi. Melhor local para pousar que ninguém sabe. Vamos ver. Lá no cantão do mapa, naqueles destroços. Vamos ver. Ah, não. É mentira, né. Tá, é muita mentira. É muita mentira. Tá, isso não existe, rapaziada. Ah, tá bom. Um milhão de válvulas. Tá bom. Tá bom. Tá, o cara fez uma boa edição, né. Mas, obviamente, isso é mentira, né, rapaziada. Beleza, beleza. Então, chegamos aqui onde eu queria, né. No TikTok padrão, né. Falando uma mentira absurda. Mas esse aqui, né, foi até que um pouquinho mais decente. Eu já vi alguns TikToks muito piores. Eu tava até com medo de fazer esse vídeo aqui, né. Se eu me deparasse com um TikTok muito zoado. Mas os que eu reagi aqui hoje, até que foram legais, tá ligado. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente. Se você gostou, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito também, beleza. Então é isso, manos. Valeu. Falou. Se eu fui.